Maria, Maria, puxa a voz e a da magia, você não usa a letra Uma mulher que merece ser pequena, como qualquer problema Maria, Maria, é o sol, é a cor e o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar, me ame e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre que me traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que me traz na festa a marca, possui a estranha mania de ver pela vida Dawe, dawe, daweba, dawe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Preciso ter graça Preciso ter sonho Sempre Quem é minha velha Essa marca Possui a estranha mania De ver minha vida Da ué 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 Da ué